Configurações, Recursos e Ferramentas do Elementor, Funções dos Usuários e Modelos e Kits. Essa é a nossa aula 10 do curso de Elementor Free. Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela do Descomplicando Sites. E antes de começar a nossa aula, eu quero pedir para você deixar um like nesse vídeo e também para você se inscrever no canal. Essa já é a penúltima aula do módulo de Elementor Grátis. Depois, nós vamos começar o módulo de Elementor Pro. E se você ainda não viu as últimas aulas, você pode acessar o canal aqui na aba de playlists. Tem aqui a playlist de curso de Elementor Free e você consegue ver todas as aulas, olha só. Da uma até a última. Você consegue ver todas hierarquicamente aqui. E se você não teve nenhum contato com Elementor, não sabe criar site, é o seu primeiro contato com esse mercado, recomendo que você assista este módulo aqui antes, que você está vendo, que tem escrito curso de WordPress, porque nele eu ensino passo a passo como que funciona tudo, desde o que é um site, tipos de site, ensino a instalar WordPress. Então, comece por este daqui, tá bom? Então é isso, vamos aqui para a nossa aula. Aqui, dentro do painel ajustativo do WordPress, tem a abinha do Elementor. E aqui, quando você passa o mouse no Elementor, ele tem várias abas que você pode usar. Na aba de configurações, ele vai trazer aqui para a gente quatro abas principais. Aqui, em tipos de posts, que a gente determina aqui quais conjuntos de páginas a gente vai deixar como clicável, né? Como, por exemplo, posts e páginas. Se a gente tiver muitas páginas, landpages também, e a gente quiser hierarquicar elas, também tem como colocar aqui. E a gente não usa isso, mas, enfim, se estiver precisando em algum projeto, tem essa opção. Na aula passada, a gente aprendeu sobre as configurações padrões do tema, e a gente aprendeu a definir com o elemento as cores e fontes padrões. Se você marcar isso daqui, as cores e fontes padrões que você determinou, elas são deixadas de lado, não são usadas no site, e o Elementor herda as cores do tema. Se você marcar isso daqui, a mesma coisa acontece com as fontes. Então, as fontes que você determinou, elas não são vinculadas no site, e o Elementor, ele puxa as do tema, tá? Então, tem essa configuração aqui, se você quiser. Integração, a gente usa para integrar com o Google Maps. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre isso. E essas são as abas que a gente mais usa aqui no Elementor. A aba de avançado, né? Que mostra para a gente aqui alguns recursos do Elementor, como, por exemplo, impressão de CSS. Tudo isso daqui são configurações para o funcionamento ali dos códigos do Elementor. No máximo que você vai mexer nisso daqui vai ser as fontes do Google, que você pode desativar ou ativar, mas lá no plugin de SEO você já vai fazer isso lá de forma automática. O carregamento das fontes do Google também, no plugin de SEO você já vai fazer isso. E também esse carregamento de suporte para fontes Always Somme. Essas fontes Always Somme são os ícones do Elementor. Então, às vezes pode acontecer de algum ícone estar bugado, aí você vem, ativa isso daqui e funciona, tá? Então, é basicamente isso daqui. Você não vai mexer muito nessa aba. Já a aba de recursos é onde o Elementor, ele deixa aqui para a gente recursos a mais que ele tem. Então, por exemplo, quando ele lança um recurso novo, ele deixa aqui na função de beta, que nem esse, por exemplo, os ícones em fonte online, que é uma configuração online para deixar o site mais rápido. Aí ele deixa como beta. E aí, às vezes, ele não vem ativo como padrão. Você precisa vir aqui e ativar, se você quiser usar esse recurso. Aí, às vezes, ele já, depois que ele já testou, ele já deixa ativo como padrão. Então, se você não quiser usar, você pode vir aqui e desativar, tá vendo? Então, todos os recursos, assim, diferentes do Elementor, ele vem e deixa aqui para vocês. Como, por exemplo, o Grid Container, né? Container de grade. Quando você acessa aqui o editor do Elementor, a gente teve uma aula sobre Grid Container aqui. E você vem aqui no Container e você tem essas duas opções. Ou você pode deixar em grade, né? Que aí a gente consegue determinar, ó, quero cinco linhas, cinco colunas, né? A gente consegue ir modificando por aqui. Ou você pode deixar em Flexbox, que aí você vai fazendo o cálculo. Então, esse recurso aqui de grade, que facilita demais, ele tem que estar ativo aqui. Se ele não estiver ativo, não aparece essa função aqui para você. Fica aparecendo só a Flexbox aqui, não deixa você escolher, tá vendo? A mesma coisa, por exemplo, ó, a minha barra do editor, ela está aqui embaixo. Mas o Elementor, agora, deixa a gente colocar a barra no editor em cima, ó. Barra do editor superior. Você pode ativar, desce aqui embaixo e salva. Aí, se você recarregar a página, a barra do editor vai lá para cima. Ó, toda aqui em cima. Eu não gostei, não me adaptei com ela assim, prefiro ela do outro jeito. Então, eu gosto do meu deixar desativado, ó. Venho aqui, inativo e salvo. E aí, quando eu recarrego, volto para ela aqui embaixo, que é como eu gosto de usar, tá vendo? Então, sempre vai ter vários recursos aqui, você pode ir testando. Muitos desses aqui têm vídeos no canal, por exemplo, Elementos Alinhados. Tem vídeo no canal, porque Elementos Alinhados são várias coisas. Tem vídeo no canal aqui, mostrando para você sobre eles, tá vendo? Pelo carregamento, esse daqui de recursos estáveis, né? São os recursos que já foram testados, recursos que já estão ativos como padrão, já estão funcionando. Você não precisa mexer. Então, o Flexbox Container, que é a tecnologia nova, ou todas as suas tecnologias aqui. E você pode desativar também para testar. Por exemplo, que nem eu falei, né? Às vezes, o site está com bug, o site está quebrado, você entra, as imagens e os textos estão desconfigurados. Você pode vir aqui e desativar essas funções aqui de carregamento, de CSS, de carregamento otimizado de coisas. Porque isso pode estar interferindo, né? Para dar algum bug no site. Aí você vem e desativa esses recursos e testa. Tá vendo? Então, tudo isso aqui você pode usar, ativar, desativar e testar. Agora, na aba aqui de gerenciamento de funções, você consegue determinar o que cada usuário consegue fazer. Você é um usuário administrador. Significa que você pode usar todos os recursos do site. Se você tiver feito um usuário do tipo editor para um amigo, por exemplo, ou para um colega, ou então para alguém que vai trabalhar com você na sua empresa, para um funcionário e tal, você pode determinar aqui, por exemplo, por padrão o editor tem acesso ao editor do Elementor. Mas se você não quiser que ele tenha, você vem aqui e ativa, sem acesso ao editor, sem acesso à opção de enviar JSON. Tá vendo? Você pode ativar esses dois recursos aqui. Ou, por exemplo, se você fez um autor, você pode vir aqui e tirar essas permissões. Se for colaborador também. Entendeu? Então, você pode vir aqui e desativar as permissões também. Gerenciador de elementos. Esse aqui é muito legal. Quando a gente está no editor do Elementor aqui, na biblioteca, está vendo que tem vários widgets. E, geralmente, tem uns que a gente usa mais, que são títulos, textos, botões, imagens, talvez um carrossel. Então, tem vários outros aqui que a gente não usa e, às vezes, fica atrapalhando a gente procurar os outros. Se você quiser desativar eles de lá, tem como também. Então, por exemplo, você não vai usar aba, não vai usar agenda, alerta, âncora. Você vai desativando tudo isso aqui. E, depois, você clica em salvar ali em cima, está vendo? Save chance. E, aí, quando você vier aqui, eles não vão estar aparecendo nessa telinha. E, aí, às vezes, facilita para você ficar mais limpo e facilita, carrega mais rápido, né? Então, tem essa opção aqui, que você pode ir desativando para não aparecer aqui no editor do Elementor. Ferramentas. Aqui nas ferramentas, também, você pode usar várias coisas. Aqui, a gente consegue gerar o CSS novamente. CSS é o código que é usado, que a ferramenta usa, né? Para poder criar essas coisas que a gente está vendo aqui. A gente só arrasta e solta, mas o Elementor, ele cria códigos a cada vez que a gente faz isso daqui. E o CSS é o código responsável pelo visual, né? Se por acaso está dando algum bug, às vezes, você pode vir aqui, clicar em gerar os arquivos CSS novamente, sincronizar a biblioteca e salvar. Que, aí, ele vai reescrever o código e, às vezes, ele reescreve da forma correta e para de dar um bug. Substituição de URL. Às vezes, você... Por exemplo, aqui, ó. Às vezes, você ativou esse S, que se chama SSL, no site. Só que, aí, tem alguns links que você colocou, tem algumas partes do site que ainda está carregando sem o S. Você pode vir aqui e substituir, ó. Eu vou substituir todos os links do site que não tem o S, pelo link do site que tem o S. Aí, você clica em substituir. E, aí, ele até te fala quantos que eu fui substituído. Eu não tinha nenhum link no site sem o S. Então, ele não precisou substituir nenhum. Ou pode ser, por exemplo, você tem um blog, né? Aí, lá no seu blog, você colocou um link de afiliado. E, aí, esse link expirou, mudou. E, aí, para não ter que ir em todos os posts e modificar, você pode vir aqui, né? Pegar o link anterior, substituir pelo link novo, tá? Então, tem essa configuração aqui. Configuração de versão, isso aqui é bem importante. Bem importante, preste bastante atenção nisso aqui. Às vezes, quando você atualiza o elemento para a nova versão dele, pode estar com algum bug, pode estar quebrando alguma coisa no site. É só você voltar para a versão anterior. Ou para algumas versões mais antigas que não esteja com esse defeito. E, aí, depois que o defeito for corrigido, você volta para a versão atual. Então, é bem tranquilo. Só você vir aqui e escolher qualquer uma dessas versões aqui, ó. Clica em cima, clica em reinstalar, clica em continuar. E, aí, vai rodar as configurações. Você espera e pronto. Aí, ele vai ter voltado para a versão anterior, tá? Então, fique atento a isso aqui, porque isso aqui pode resolver a maioria dos seus problemas. Quando você tiver algum bug com o Elementor. Modo de manutenção, ó. Por padrão, a pessoa, ela vê o site. Como ele está, tudo que você faz aqui no site, a pessoa consegue ver. Se você ainda está criando o seu site e não quer que as pessoas vejam ele enquanto você está criando, você pode colocar em modo de manutenção. Então, você pode vir aqui, ó. Escolher modo de manutenção ou modo em breve. E, aí, você salva. E, aí, quando a pessoa acessar o seu site, vai aparecer uma mensagem de manutenção. Só que, você precisa criar um modelo para isso. Ó, até está falando aqui. Para ativar o modo de manutenção, você deve definir o modelo. Aí, você cria um modelinho. Ó, você cria. Escreve manutenção. Só fazer um teste aqui para você, tá? Clica aqui em editou com o Elementor. Coloca um título aqui falando, por exemplo, nosso site sem manutenção. Bom, então, voltamos em breve. Site passando por mudanças. Enfim, você coloca aí o que você quiser. Aí, salva, né? Aí, você volta aqui, seleciona o modelinho de manutenção. E, aí, se a pessoa acessar aqui o seu site agora, vai estar aparecendo essa mensagem aqui de manutenção. Né? Então, você consegue fazer isso. Importar. Importar kit de modelo. Kit de modelo são as configurações do site. É como se fosse um backup do site. Você consegue tanto exportar isso, né? As configurações que você usou aqui no Elementor para outro site. Ou importar. Tem um vídeo específico no canal também ensinando sobre isso. Informações do sistema. A gente, basicamente, não usa. Só para ver as informações técnicas. Essas outras abas aqui, basicamente todas. Você vai conseguir dar acesso só com o Elementor Pro. Então, ó. Então, ó. Envios, que é do formulário. Fontes personalizadas. Icones personalizados. Código personalizado. Aplicativos. Aplicativos, também chamado de Addons. A gente vai ver na próxima aula. Que vai ser a aula 11. Que vai ser a aula de plugins Addons. O que são e como usá-los. Então, te vejo na próxima aula. Onde a gente vai aprender sobre isso. E espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa um like no vídeo. Se inscreve no canal. Me segue nas redes. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.